Salve rapaziada, beleza? A Sheikão na área aqui. Bom, é o seguinte, a galera sempre me pergunta Sheik, por que você está jogando no PP Poker? Por que você indica para que eu jogue no PP Poker? Eu tenho indicado para os meus alunos jogarem no PP Poker. Muitos alunos já estão obtendo grandes resultados com isso. Basicamente, por alguns fatores muito legais, o principal fator é o field. Claramente, o field do PP Poker é um field muito mais soft, é um field um pouco mais tranquilo, não tem tantos jogadores profissionais. Você tem um nick ali que o cara não consegue buscar suas informações, isso é uma coisa muito importante. Outra questão também é que a galera que está aderindo ao PP Poker não são necessariamente jogadores profissionais, é a galera que está começando, a galera que tem ali o celular em mãos, que jogava aqueles torneios Play Money no celular, que não consegue baixar o Poker Stars, porque o Poker Stars é em dólar. Então, o benefício do PP Poker é que quando você envia o dinheiro para um agente, ele já te manda o dinheiro em real, então, esses são alguns dos fatores também. Tem alguns fatores técnicos que é muito bacana, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, que é, basicamente, você está enfrentando um field mais fraco. Basicamente, você está jogando contra jogadores que não têm tanto compromisso em ganhar dinheiro, são jogadores que são jogadores amadores, jogadores que jogam por hobby, ou às vezes uma pessoa mais velha, ou um cara mais novo que entrou agora no jogo também. Então, quando o cara não tem essa necessidade de ganhar dinheiro com aquilo ali, que é um hobby, e eu sempre falo para a galera, para os meus alunos, para a galera que me acompanha, é que quando você tem um hobby, não necessariamente esse hobby precisa ser lucrativo. Eu dou o exemplo do churrasco, dou o exemplo do futebol, do cinema. Quando você faz isso, você não necessariamente ganha dinheiro com isso. Então, quando o cara joga no PP Poker, é o que eu tenho percebido, eu tenho meu clube, eu criei meu clube pelo motivo de que muitas pessoas estavam me pedindo para ter um clube, para a gente estar jogando ali. Eu percebo que muitas pessoas não estão preocupadas com a parte financeira. Então, para você que quer ganhar alguma grana, para você que quer ter um retorno financeiro, para você que joga micro hoje no Poker Stars, que o field é imenso, e esse é um outro fator muito importante também, o field é um field menor. Você consegue ter um retorno muito mais rápido, você consegue ter um edge, uma vantagem muito maior do que se você estiver jogando no Poker Stars da vida, que o cara é um jogador que joga há muito tempo, já joga dezenas de telas, já jogou milhares de mãos por mês, por ano. E aí, contra esse jogador do Poker Stars, contra esse jogador do Poder Poker, esses jogadores de outros softwares online, sites de poker, você vai ter uma dificuldade maior. Agora, contra o aplicativo PP Poker, que tem clubes no Brasil inteiro, dezenas de clubes, seja numa liga grande, seja numa liga menor, a sua vantagem vai ser maior. Então, primeira coisa, um dos grandes benefícios para você jogar no PP Poker é o field. Field extremamente fraco, field mais soft. Field são jogadores que não são profissionais 99% das vezes. Então, eles vão errar muito, eles vão jogar de uma maneira que não deveria jogar, eles vão jogar de uma forma que não é matematicamente correta, eles vão jogar range desajustado. E ok! Isso não tem por que não ser ok para o cara. Se o cara está jogando ali, ele está curtindo, ele está jogando ali, como eu já vi vários caras jogarem no fim de semana, ou está indo para algum lugar, abrir uma telinha e jogar, ok! O cara não, você não necessariamente precisa jogar como um profissional. Isso, tudo bem. E uma outra questão também, sobre isso, é que no PP Poker, até então eu não conheço, eu desconheço, não tem time de poker. Então, no online, nos Pokerstars da vida, nos sites de poker maiores, tem muito time de poker. Então, o cara já está muito bem preparado. Então, no PP Poker da vida, você tem um field muito mais tranquilo. A questão também do field, ser menor é muito bacana. Ontem teve um 3K dentro do meu clube, e o Bahim, por ser um Bahim baixo, vai ter bastante jogadores, e vai bater o garantido tranquilo. Então, ontem teve um 3K no meu clube, se você for pensar, se você joga em uma cidade menor, e tem um 3K na sua cidade, você tem que sair da sua casa, ir no clube, jogar um 3K, como eu já joguei muito, quando eu comecei a jogar, vai ter ali 100, 150 jogadores, e você vai ter que deslocar a sua cidade, vai ter que pagar estacionamento, vai ter que pagar o torneio, que às vezes não é barato, por ter menos jogadores. No aplicativo, tinha 35 jogadores, um torneio 3K garantido, pagando 1.100, com o Bahim de 10 reais. Então, é muito legal, o field é menor, o field é mais tranquilo, você vai chegar em mesas finais, com uma frequência muito maior, e você vai forrar, com uma frequência muito maior. Então, tem fator field, o tamanho do field é menor, muitos jogadores novos, muitos jogadores, que estão chegando no pôquer, são jogadores novos, já estão indo para o PP Pôquer, então, para você, é um benefício muito grande, e tem a questão também, do custo-benefício, os garantidos dos torneios, estão sendo muito altos, e para o Bahim, que você está pagando, é baixo, por quê? Porque para eu colocar um torneio de 10K, como temos hoje, um torneio 10K aqui no meu clube, se você está aqui no meu canal do YouTube, se você está na minha página no Facebook, se você está no meu Instagram, hoje no meu clube, tem um 10K garantido, temos um 10K garantido, com um Bahim de 50 reais. Para você fazer um 10K garantido, no torneio live, às vezes, dependendo de onde você mora, não é 50 reais, é muito mais caro do que 50 reais, como eu falei, você tem que deslocar da sua casa, você tem que ir para o lugar, depois tem que voltar, do PP Pôquer, você pode jogar pelo celular, pode jogar no conforto da sua casa, então, isso é um benefício também, que você pode ter. hoje vai ter um 10K no meu clube, no PP Pôquer, por 50 reais, 10 mil garantido por 50 reais, vai pagar uns 4 mil reais, primeiro colocado, e vai ter um feed não tão grande, não tão grande, eu falo assim, vai ter um feed menor, menos do que 500 jogadores, então, se você pega aí um Poker Stars, um torneio de 10K garantido, vai ter muito mais do que 500 jogadores, com certeza vai ter muito mais do que 500 jogadores, e aí você vai ter um período muito maior de jogando, e vai ter uma variância extremamente maior, extremamente mais alta, por quê? Porque tem muito mais jogadores, então você tem que passar por flips, uma situação muito mais vezes, você vai ter que pegar jogadores muito melhores do que você, sendo que no aplicativo, no PP Pôquer, dependendo de onde você está jogando, o feed é muito tranquilo, então, na minha liga, eu estou numa liga, eu estou iniciando agora, estou há 30 dias jogando, com o meu clube, e nós estamos aumentando o nosso garantido, então, hoje temos um 10K por 50 reais, então, se você ainda não é um membro do meu clube, você tem um bônus de depósito, então, no seu primeiro depósito, nós vamos liberar 10% de bônus para você, para você estar jogando com a gente, então, são dezenas de benefícios que você tem em jogar no PP Pôquer, entendeu? Por que agora eu vou começar a jogar muito mais no PP Pôquer, do que em outros, ou sair para jogar alguns eventos aqui na minha cidade, porque hoje eu moro em Sorocaba, mas eu morava em São Paulo, porque se você pega um 50K, por exemplo, do H2, que é um clube de São Paulo, 50K de um dia, eu tenho muita experiência em torneios ao vivo, eu ganhei quase um milhão de reais já na minha carreira, jogando torneios ao vivo, eu passei, eu estou jogando 500K, está tendo um clube que inaugurou aqui em São Paulo, lá em São Paulo, eu estou em Sorocaba, 500K garantido, eu passei chip leader no dia 1, estou chip leader até o momento, passei com 90 blinds, então, eu tenho muita experiência em torneios ao vivo, eu sei o benefício de você ter um torneio, que você pode jogar pelo celular, um 50K, um 100K da vida, por 100 reais, 80 reais, isso é muito bacana, é um custo-benefício extremamente alto, então, na nossa liga aqui, você vai ter muitos torneios desse, rolando para você poder jogar, então, qual outra dica que eu dou para você? Jogue pelo seu desktop, dá para você criar 3 contas, e aqui no meu canal, tem vários lugares que você pode, tem alguns lugares onde eu posso, que eu fiz um tutorial mostrando para você, como você pode jogar com 3 contas, você pode abrir 3 contas no aplicativo, jogar com as 3 contas, logicamente, você não consegue entrar nas 3 contas, e jogar o mesmo torneio, ou o mesmo cash game, você tem que jogar em torneios separados, ou mesas diferentes, você pode jogar em 3 contas, e isso faz com que você, possa volumar mais, então, o que eu faço hoje? Eu abro as telas do PokerStars, que é onde eu jogo, regularmente, e eu abro algumas telas, do aplicativo, para eu poder jogar esses torneios maiores, e o cash game também, quando eu estou jogando um cash game, então, tem um custo-benefício também, gigantesco, vamos pegar um exemplo de um torneio, o exemplo que vai ter um torneio no meu clube hoje, 10k garantido por 50 reais, se fosse há 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu jogava, live, 10k garantido, eu ia jogar um torneio de 100 reais, tinha o rebuy, tinha o addon, e eu depois tinha que voltar para casa, e tudo mais, então, é uma grande vantagem, você está jogando no PP Poker, e, Shake, qual que é a estratégia lucrativa, para o PP Poker, como que eu faço, para realmente ganhar dinheiro no PP Poker, bom, basicamente, a primeira coisa é, se você quer realmente ganhar alguma grana, se quer fazer algo disso, ou algo sério para você, você tem que estudar um pouco, isso é fato, estude um pouco, faça alguma coisa útil, com o seu tempo, procure conhecimento, procure estudar, procure evoluir, isso é um pilar básico, para você ter resultado, estudar, o segundo fator, que, que eu diria para você, entenda o field, então, se você está jogando contra um field mais soft, um field mais fraco, procure jogar com os ranges mais fortes, contra esses jogadores, porque, se você está jogando contra um field muito ruim, você não necessariamente precisa jogar com um range tão tight, mas, também não pode jogar com um range aleatório, porque, se você estiver jogando com um range aleatório, você vai aumentar a sua variança ainda mais, então, uma estratégia legal, é você jogar ranges fortes, é você jogar em posição, e, procurar extrair o máximo de valor das mãos, que você tem valor, e, quando você chegar na mesa final, na reta final, é respeitar o ICM, é jogar por ICM, é jogar pensando na parte financeira também, porque torneios MTT, você tem uma variança, então, você não vai chegar na mesa final todos os dias, mas, quando você chegar, você vai ter um retorno, vai ter um resultado legal, então, é muito importante você ter isso em mente também, a estratégia que você tem que usar, jogando no PP Poker, é uma estratégia de um range um pouco mais tight, pela questão de que o field, no geral, não folda tanto, o field é um field muito mais fraco, você não vai conseguir blefar tanto, que eles não vão foldar, o cara não vai foldar o segundo par, o cara vai apostar por valor no segundo par, o cara vai apostar por valor no baby flush, o cara vai apostar por valor em uma sequência para baixo, então, é muito melhor você jogar um range mais forte, dar qual com as melhores mãos, e as mãos medianas, as situações onde você está em dúvida, você só folda, então, o benefício é gigantesco, é um benefício animal, você está jogando no PP Poker, tem a minha liga, tem o meu torneio, tem o meu clube, tem o meu ID aqui abaixo, tem outros clubes também, tem outras ligas com torneios muito bons, então, o que eu falo, o que eu faço, e o que eu estou falando para você fazer, e é o que eu indico para os meus alunos hoje, é, crie 3 contas, jogue pelo computador, abra pelo celular também, mas jogue pelo computador, que você consegue jogar em 3 clubes diferentes, você consegue jogar com 3 contas, às vezes no mesmo clube, se você jogar cash game, por exemplo, então, é muito importante você ter 3 contas, e estar volumando, então, abre 3 mesas do PP Poker, e abre algumas telas que você joga no Poker Stars, ou algum outro site que você joga, beleza? Então, essas são algumas dicas para vocês, eu acho que, é, volta esse vídeo, pause esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, e bora fazer acontecer, bora evoluir, bora ganhar alguma grana com o jogo, bora ter resultado, e continuar estudando, eu tenho certeza que você vai ter resultado, e o Poker, ele mudou muito, o Poker, ele vem mudando muito, então, hoje, a competitividade, ela está muito alta, então, você vai ganhar muito mais dinheiro, onde você tem um retorno muito maior, né? Eu, eu mudei para São Paulo em 2017, porque eu tenho muitos resultados em torneios ao vivo de um dia, por exemplo, eu jogava no H2, que é um clube de São Paulo, por quê? Porque é onde me dá dinheiro, é onde me dava o maior retorno, então, é onde eu focava, agora o PP Poker é o lugar onde está tendo um retorno muito alto, astronômico para a gente, para nós jogadores profissionais, então, se você quer ter retorno, não necessariamente você precisa ir onde está todo mundo, não precisa ficar batendo a cabeça no Poker Stars, não precisa ficar jogando micro, só micro no Poker Stars, você pode pegar a sua grana, o seu bankroll, e jogar no PP Poker, num clube como o meu clube, por exemplo, um clube que tem a torneio de R$800 garantido, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 garantido, e você pode também jogar esporadicamente os torneios maiores, que já o investimento é um pouco maior, é R$100, R$150, mas você pode começar da maneira mais simples, que é jogando os torneios MTT menores, e construindo uma banca, e se eu estou falando de MTT, tem a questão do cash game também, que você pode jogar cash game, que no feed do PP Poker, o cash game, meu Deus, é muito sonho, e aí você pode realmente ter os seus resultados, beleza? É isso aí, então vou ficando por aqui, tem o ID aqui abaixo, se você ainda não é um membro do meu clube, entra no nosso clube lá, se associa ao meu clube, eu vou gerar muito material para a galera, que faz parte do meu clube, eu vou dar dicas para a galera, que faz parte do meu clube, eu vou liberar conteúdo para essa galera, então, se você quer fazer parte do meu clube, se você quer jogar com a gente, se você quer evoluir, entre lá, que tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma, beleza? O ID vai estar aparecendo em algum lugar nessa tela para você, faça parte do nosso clube, bora fazer acontecer, e bora evoluir!